Olá pessoas, tudo bem com vocês? Cada dia eu falo uma coisa diferente, né? Mas eu não acertei ainda o que falar, então eu vou falar cada dia uma coisa diferente. E como vocês podem ver, eu estou com o mesmo cabelo, estou com a mesma roupa de três vídeos, porque tá um calor, eu não sei quando o bebê vai nascer, então eu decidi filmar tudo de uma vez pra contar pra vocês, depois eu edito, depois eu faço um monte de coisa. Então, hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha festa surpresa do chá de bebê, que foi lindo. O pessoal da igreja já tava falando, não, você precisa fazer chá de bebê e tal. E aí eu tava assim, mas gente, como que eu vou fazer chá de bebê, sendo que tá na quarentena, a gente não pode sair, a gente não pode se encontrar, a gente não pode fazer nada. Falaram pra eu não me preocupar. Ah, uma amiga minha falou assim, Nathalie, você tem que fazer a lista. Aí, beleza. Falei, eu não sei o que eu vou pedir na lista. Aí, enfim, achei umas listas na internet, pedi umas coisas meio aleatórias, tanto que quando eu falei no vídeo dos presentes que eu ganhei, eu pedi algumas coisas, tipo dois, porque eu não sabia exatamente o que eu pedi. E como fazer? Eu fiquei insistindo pra ela me falar quando que ia ser o chá de bebê, quando que eles estavam pretendendo fazer. porque eu não sabia exatamente como seria. Foi passando o tempo, foi passando o tempo e ninguém me falava nada do chá de bebê. E eu consegui fazer a lista e mandei pra ela. Aí ela falou assim, ah, beleza, aí a gente vai montar o grupo e tal. Falei, beleza, eu monto o grupo e aí eu, tipo, eu vou falando. Aí ela, não, porque é surpresa, você não pode estar no grupo. Falei, ixi, Maurinha, como será que vai ser esse negócio? Sendo que eu não posso estar no grupo. Eu comecei a insistir pra ela, falando assim, mas você precisa me falar o dia, porque eu preciso fazer lembrancinha. Eu queria participar, mas elas não deixaram eu fazer nada, nada mesmo. Aí passou-se o tempo, aí me falaram que ia ser no final de maio. Falei, beleza, final de maio seria, tipo, dia 29. Ninguém me falou nada. A gente foi na casa dessa minha amiga no dia 16 de maio. E aí ela falou assim, Nátaly, vem aqui na semana que vem, vem passar o final de semana com a gente. Falei, hum, final de maio, vem passar o final de semana com a gente. Eu já liguei pra uma outra minha amiga de Los Angeles, que tava querendo vir pra cá. E aí eu falei assim, Raquel, eu acho que eles estão querendo fazer o chá de bebê esse final de semana. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Essa minha amiga, como ela tava sozinha na casa dela, ela falou assim, ah, beleza, eu vou pra sua casa. Se tiver, teve, se não tiver, não teve. Só que nesse meio do caminho, a minha amiga da igreja pediu o telefone dessa minha amiga de Los Angeles. E eu passei. Aí essa minha amiga de Los Angeles chegou aqui em casa e falou assim, não, Nátaly, nem se preocupe. O chá de bebê é na outra semana, tipo dia 29. Falei, ah, beleza. Falei pra Aline, que é essa minha amiga da igreja, falei assim, Aline, então minha amiga vem pra cá. E não seria melhor, então, eu ir pra sua casa no outro final de semana, uma vez que ela vem pra cá. E aí, pelo menos, ela, não, Nátaly, confia em mim, só vem. Falei, tá bom, eu vou. Pois bem, quando eu cheguei na casa dessa minha amiga lá da igreja, a Raquel foi também, né, lógico, tava aqui. E justamente ela veio pra cá porque ela já sabia, ó que safada. A gente foi pra lá, chegando lá, ela tinha chamado a gente pra almoçar, mas não tinha comida, a casa tava vazia, as crianças não tavam lá. Falei, ué, o que aconteceu? Falaram assim, ah, vamos buscar as crianças no parque. E quando eu saí pra fora, gente, que vergonha. Não vergonha do que aconteceu, né, mas vergonha, tipo, um monte de carro, um monte de buzina, musiquinha, o povo me filmando. Falei, ai meu Deus, foi muito lindo, muito lindo, muito legal. Eu morri de vergonha do seu centro das atenções naquele momento. Mas foi muito da hora. Inclusive, olha isso, safado do Rafael. Sabia, vocês acreditam que o safado do Rafael sabia? Ele ficou sabendo na segunda-feira. A única pessoa que não sabia da história, eu, só eu não sabia da história. Eu fui dirigindo, né, daqui até lá, dá uma hora e vinte dirigindo. Chegando perto da casa, eu falei assim, vou passar na frente da casa, porque aí eu vejo se tem um monte de carro. Já aproveito e já coloco uma outra roupa. Se não tiver carro nenhum, eu vou ficar com a roupa que eu tô aqui, porque é mais confortável de boa. Chegando perto da casa dela, o Rafael falou assim, entra nessa rua aqui, Nathalie. Aí eu entrei e falei, acho que ele tá querendo mostrar o bairro pra Raquel, né. Eu entrei e ele falou assim, encosta aí o carro que eu vou dirigindo. Falei, mas eu dirigi até agora e você só vai dirigindo daqui até ali? Falei, não, eu que vou dirigindo daqui até lá. Ele, não, Nathalie, vai, confia em mim, deixa eu dirigindo, porque senão as pessoas vão ficar falando que só você dirige, você tá grávida, só dirige e tal. Falei, ué, mas é verdade. Falei, tá bom, toma o carro. Aí eu falei assim, ainda se alguém me perguntar, eu vou falar que eu vim dirigindo, você só trocou agora. Aí ele pegou, ele sabendo da história, ele deu a volta por trás da casa e entrou pela garagem. Ou seja, eu ia passar na frente da casa e eu não passei. A gente entrou por trás da casa, o que eu não vi se tinha alguém ou não. Por isso que eu fui mais surpresa ainda, porque eu não vi ninguém. Mas no lado de fora, na parte da frente da casa, tinha uma tenda, um monte de coisinha, tudo escrito o nome do bebê, tudo enfeitadinho e um monte de carro esperando pra começar as buzinas. De doido. Mas foi muito legal. E agora eu vou colocar o vídeo pra vocês verem como foi. Não tá muito picotado o vídeo, porque eu quero guardar do jeito que tá. E foi por isso que eu contei toda a história antes. Vai ficar um vídeo longo, mas pelo menos dá pra ver assim, tudo o dia em que aconteceu. Ah, sobre a organização, tudo, né, que elas fizeram pra mim, elas deram até lembrancinha. Olha que bonitinho. Tinha essa sacolinha e tinha esse vasinho. E elas colocaram chocolate dentro desses negócios e deram pra cada carro que passou ali, né, cada pessoa que tinha no carro. Elas também fizeram uma caixinha, assim, ó, quadradinha assim. E essa caixinha tinha salgadinho, tipo salgadinho brasileiro, bolinha de alguma coisa, que eu acho que era palmito, empadinha e tal. Então elas fizeram essas caixinhas e cada carro que ia passando elas davam esse negócio também. E elas compraram um refrigerante de maçã, que tem aqui umas garrafinhas pequenininhas, parece até garrafa de cerveja, mas era refrigerante de maçã. Fizeram aquele bolo de fralda pra mesa, decoraram tudo como se fosse dentro de um salão, mas do lado de fora da casa, que eu achei, assim, incrível a ideia. Fico muito, muito, muito agradecida, porque foi muito legal. Então é isso, gente. Beijo, fica com Deus e vamos para o vídeo. Tira essa bolsa aí. Já. Tira essa bolsa, eu tô no canto, tá doido. Mas tu tá chato, hein, amor? Tira só carona. Ai, ai, ai. Vamos lá, Elis. Então, eles estavam aqui toda hora, Prelini. Mãe, que hora que vai chegar o cachorro? Que hora que vai chegar o cachorro? Ah, eu imagino. Porque eu tava assim com a raca. Ela tava empolgada pra me ver, né? Ah, é, é só o cachorro. Oi, joanico, não vem? Mas a gente vai sair por aqui. Mas e o cachorro, tá onde? Tá no parque. Ah, o cachorro? Eu fiz os meninos. Ai, eles estão aqui. Ai, senhor, agora que eu vi. O quê? Ah, pera. Ai, que lindo. Eu tô vendo essa... Ai, gente, vergonha. Eu não vou trocar de roupa. Você sabia? Eu não vou trocar de roupa. Não vou trocar de roupa, não. Cadê o Rafael? Ai, que vergonha. Eu não vou trocar de roupa. Não vou trocar de roupa. Bem adiada. Não vou trocar de roupa. Cadê o Rafael? Ai, gente, que coisa. Eu tô com vergonha, mas que lindo. O que é isso? Gente, tem muito carro Ai, cresce Gente, vem me para levar um salgado Eu vou subir, eu estou pegando em cima Se ela for o seu poder Tátaly, vai para lá assim, ó Ai, eu não sei para onde eu vou Ai, que lindo Ai, gente, obrigada, vou chorar Chora, pode chorar Chora, quero ver você chorar Estou me controlando, mas eu não quero chorar Olha aqui Olha aqui Ai, que bonitinho Ai, ai, que barato Olha aqui, Rafa Calma ai, eu não vou de sapato Calma ai, eu não vou de sapato É filme, amor É filme ou é foto? É filme ou é foto? Rafaela Volta, volta Rafaela Volta, volta Rafaela Volta, volta Rafaela Vem para cá Vem para cá Você também fez o sininho E ai, foi surpresa? Foi, para ela foi Vem para cá Tchau Não confiou? Não, confiou Mas aí, como ela falou que acendou, mano Vem para a água Ficou com o hó Aí o Rafael queria que eu trocaja de roupa Já não poderia que eu trocaja de roupa Ai, que lindo Vem para Rafaela Obrigada, gente. Ai, gente, que felicidade. Que coisa. Eu não sei nada. O que você vai fazer? Tá falando pra você. Ah, que bonito. Que bonitinho, todo mundo. Porque foi as crianças que fizeram as fotos. Eu tenho as fotos, eu vou te mostrar depois. Eu tô gostando disso. Então eu tenho que saber das coisas Ai que fofo Depois eu quero os cabelinhos Obrigada Ai gente que felicidade Por que você está chorando? Eu estou chorando Eu estou chorando Chorando Chora também Eu estou chorando Obrigada O vegano aqui O que é isso que vocês estão dando? Salgadinhos Aqui ó Salgadinhos Para vocês Ai que lindo Olha lá amor Obrigada Ô Márcia você está indo embora? Não amor acho que eles vão dar a volta Olha que cretino Foi por isso que você deu a volta por lá? Foi Sem vergonha Ai que bonito Imagina Imagina Olha lá A Milena falou que o Danê vai ser daquele jeito Ela desenhou ele lá Ai eu também acho que vai ter cabelo cacheado E olha lá o leãozinho Que bonitinho Leão, leão Não assimilei Bonito né Ai que lindo gente Muito obrigada Olha o Jake Achei o Jake Falei, cadê esses meninos? Ixi, já está derretendo A gente come Obrigada amor Obrigada É a Vi ou é a Gabi? Olha Gabi Olha que legal Ai que lindo A gente vai ficar com esses Falei isso de cima eu quero Esse eu quero Ai gente, vocês vão te contar viu? Oi Iton Surpresa Falei 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 Ah, que bonita! As crianças fizeram um monte de cartazes Bom dia! Tudo bem com você? Oh! Você quer uma bola? Você quer uma bola? Criança! Dora! Senhor nosso Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém! Amém! Vamos lá! 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 Vamos lá. A Nathalie, depois do Daniel, ela já tem outro perfil. Oi, Tê! Tá derretendo, minha filha, já. Nem adianta. Tá sensível. Já tá sensível. É, tô chorona. É uma banheira, essa é a Tati. Ai, que legal! Ai, eu pensei, se você lhe ganhar, eu não sei o que eu tenho. Ela também lhe na via. Essa daí é a minha, mas você não se desce. Ai, eu tenho todo cuidado, porque eu tenho bem lá. Eu tenho uma banheira pra escorrer. Ai, que legal. Pô, você, ó. Pô, você, ó. Pô, você, ó. A banheira, eu tenho mais a sua filha. É, só diga assim. Eu vou aqui. É, bonitinho. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau.